Família de um jovem desaparecido busca pistas dele, são nove dias sem notícias. Quando os familiares foram à casa do rapaz de 19 anos, aconteceu uma reviravolta. Na verdade a casa estava revirada, será que alguém passou por lá? Se alguém tirou ele à força? O que de fato pode ter acontecido? Como é o nome dele, hein Luana? Leonardo, veja. Com o filho desaparecido há mais de uma semana, Maicon Boaventura já não sabe mais onde procurar pelo jovem. É um pedaço da gente, né cara? Um pedaço da gente. O menino acabou de completar 18 anos, tinha tudo por aí, pra vida e simplesmente sumiu. Eduardo mora aqui no bairro Rio Pequeno e foi nesta região que ele foi visto pela última vez em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Antes de desaparecer, ele não teria conversado com ninguém, avisado, nem nada. Aqui, nesta rua, fica a casa dele. No imóvel há sinais de arrombamento, segundo familiares. Inclusive, quando eles estiveram por aqui nos últimos dias em busca de notícias, encontraram o imóvel todo revirado e vazio. Ninguém fala nada, só algumas pessoas, né? Perguntando como que é, se pode ser ou não pode ser, né? E tá ficando ruim pra gente, né? Sou pai, eu queria achar meu filho, né? Tem que fazer. Eu só queria achar meu filho do jeito que for, sabe? A procura por notícias do rapaz tem mobilizado grupos nas redes sociais. Apesar de terem rodado toda São José dos Pinhais em busca do jovem, familiares e amigos não têm tido nenhum sinal dele. Para o pai, o único objetivo é ter o filho de volta. Eu gostaria, sim, que alguém me falasse assim, ó, teu filho tá lá na, né, 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 vamos supor lá em São Paulo. Eu falei, eu vou buscar ele sem problema nenhum, sabe? Recebi muito trote de pessoas, né, pedindo dinheiro de resgate, sabe? Pessoas reagindo de má índole. Tipo, nessas horas é meio complicado, né? Só uma coisa, correção, o nome do rapaz é Eduardo, Eduardo, a produção que errou, Eduardo, tá aqui o nome do rapaz, 19 anos, 9 dias sem notícias. Vocês devem imaginar o que deve ser para um pai, para uma mãe, para uma família, não é? Você ter, quanto mais dia você tem sem notícia, vocês sabem que a chance de que a gente acabe dando uma notícia ruim, ela aumenta em muito. Tomara que não seja o caso. Qualquer tipo de informação no 992251424, 992251424. Vamos tentar achar esse rapaz.